E aí galera, salve, salve, Thiago Zévi com mais um vídeo aí pra vocês aí, um tutorial hoje, eu vou estar ajudando vocês a criar uma conta de e-mail. Galera, eu vou deixar o link na descrição, se o link não estiver disponível na descrição, está no primeiro comentário fixado, ok? Está aqui, nós chegamos na página do Google e vamos aqui, cria uma conta, clique aqui. Aqui ele vai te pedir nome próprio, apelido e aqui nós já vamos criar o nosso endereço do gmail. Vamos pôr o nome aqui, nome eu vou inventar, eu vou pôr teste, inscritos. Aqui o nome do utilizador, o que que se passa? Ele já dá algumas ideias aqui, ele põe inscrito, teste 94, e aqui tem outros disponíveis. Isso fica opcional, vocês podem escolher esses ou vocês podem criar um de vocês. Eu vou criar o meu aqui, ó. Vou colocar teste, opa, teste inscritos. Feito isso, vamos criar a nossa palavra-chave, ok? Eu vou inventar uma aqui, não vou deixar vocês verem, porque senão vocês vão querer ficar acessando esse e-mail que eu estou criando aqui. E a minha intenção é que vocês crie o de vocês. Então eu vou fazer aqui a minha chave. E aqui vocês confirmam a mesma chave que vocês fizeram lá, vocês confirmam ela aqui. Ok? Se você apertar, ele vai mostrar a sua chave aqui. Eu não vou apertar, porque a minha intenção é que vocês não vejam, que vocês estão criando de vocês. Feito isso, galera, põe o seguinte. Aqui, eles vão pedir o número do celular de vocês, ou do telemóvel. Se você estiver em Portugal, no caso eu estou em Portugal, eu vou pôr o meu telemóvel aqui, o meu celular. Aqui eles pedem um outro e-mail de recuperação. Se vocês quiserem, vocês podem pôr. Eu vou colocar esse daqui, que eu já tinha aqui, salvo. Se você não tem, não tem problema, é opcional. Está bem escrito aqui em cima, opcional. Você põe a data do seu aniversário. Ano. E aqui o gênero. Se você for homem, se você for mulher. E seguinte. Aqui, galera, eu peço para vocês pôr personalização rápida, que é um pouco bem mais rápido. E isso daqui, no caso, ele pede um monte de passo a passo, que futuramente você pode pôr. Mas se você quiser, faça isso daqui. Mas é um pouco mais complicado e um pouco mais demorado. Eu aconselho personalização rápida, um passo. Seguinte. Feito isso, galera, sua conta está criada. Você desce lá embaixo. E põe confirmar. Se você quiser, pode ler os termos. Eu nunca leio nada. Então, confirmar. Privacidade e termos. Aqui é o termos mesmo, os termos. Isso você só aceita. Feito isso, a conta está criada. E aqui é essa personalização dos cinco passos que eles pedem. Mas eu não vou pôr nada. Ok, galera. Feito isso, está pronta a nossa conta. Aqui ele já abriu o Gmail. No caso, é onde chega a minha caixa de e-mails. Onde chegam os meus e-mails. E você já pode estar usando o seu Gmail para estar acessando os outros produtos do Google. Assim como o YouTube e os demais produtos que ele tem disponível. Galera, o vídeo foi esse. Tomara que tenha ajudado vocês aí. Um forte abraço.